Como é que é ser filha do Silvio Santos? Lu, eu sei que você só tem essa realidade, mas... Eu tenho duas, né? Porque eu sou filha do Silvio Profissional e sou filha do Senor Pai. O Silvio Profissional, eu aprendi muito. Tanto que todas as vezes que eu tenho que me referir a ele, eu me refiro como meu mestre, meu pai e meu melhor amigo. Porque eu aprendi muito. Eu tive uma oportunidade muito grande de trabalhar com ele dos 16 até os meus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. Eu trabalhei com meu pai. Então, eu aprendi muito com o Silvio Patrão. E o Senor foi um paizão. Porque todas as vezes... Ele não era um... Não. Não era fofo? Não, nunca foi um pai fofo. Aquele Papai Noel, de pegar no colo, de... Não, brincar. Love and care, sabe? De querido, de abraçar. Meu pai até hoje é meio assim, com abraço, sabe? Mas todas as vezes que a gente precisou do meu pai, seja pra dar bronca, seja pra acolher. Ah, a gente cometeu um erro. Ele sabia como educar a gente. Ele sabia conversar, duro. Mas ele sabia como levar a gente pro caminho certo, sabe? Os propósitos de Deus, ele sempre seguiu muito isso. Então, ele sempre foi muito legal como pai, assim. Muito amigo. Pelo menos comigo. As meninas falam... Ah, a gente não teve isso com o Papai. De ter ele como nosso amigo. A gente teve ele mais como pai. Mas eu criei isso. Desde quando eu comecei a trabalhar com ele. Então, ele foi meu melhor amigo. Ele é meu melhor amigo, né? Graças a Deus, ele não morreu. Ele é, até hoje, meu melhor amigo. Eu quero te dizer aqui. Obrigado.